Música Silva, o nosso primeiro participante que vende KGK de Creepypasta Faz barulho pra receber! Música Isso, palmas pra ele! Bem, o próximo personagem é o Daniel E o personagem dele é uma lenda Alguns dizem que tá morto, dizem que não Na via das dúvidas, vem! Daniel de Stanley! Música Música Palmas do velhinho, gente! Música Música Vocês estão desanimados, vou parar esse concurso aqui Faz barulho aí! Música E o nosso terceiro participante é o Francisco Vicente Que vem de Itibo, de Bleach Música 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 Obrigada, Francisco! E galera, que por acaso, talvez tenha perdido o horário Ou chegou agora, dormiu até tarde Cinco e meia, nós teremos a outra bateria do concurso cosplay, tá? Então dá tempo de se inscrever ainda É isso aí, serão duas baterias E agora é o número 4 O Luiz Júnior de Ultra 7X Música 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 Eu não sei se vocês conseguiram ver aí por causa da claridade, mas o nome tá cheio de LED, tá brilhoso, viu, Ed? Cheio dos LEDs, faz parte E o nosso quinto participante é o Carlos Roberto, de Justiceiro, da Marvel Comics Música Música Vai, carulhos! Música Música Então, na sequência, é o número 6, Aristide Boys, Asa Noturna, DC Comics Música 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 E a nossa próxima participante de número 7 é a Luna Naomi, que vem de Land Vocaloid E agora o número 8, Arine Manolaski Também do universo Vocaloid de Luca Megurine Vocês só estão fazendo um barulho Faz barulho Agora tá legal E o nosso novo participante é o Andréas Daniel, que vem de John Constantini de Real Blazer E agora o número 10, Matheus Jossuari E agora o número 10, Matheus Jossuari de Junário, Júlio Bizarra e Obrigada, Matheus. E agora eu quero saber quem gosta de Star Wars aqui. Pode vim ao palco o nosso décimo primeiro participante, Israel Avila, que vai se dar sobre ele. Chega. Só isso? Cadê o barulho pra ele? Acredite, a galera curte muito essa energia de vocês, hein? Nossa, e às vezes é fundamental, porque lembram daquela questão que eu falei que a galera vem tímida, vem ter vergonha? E quando a gente vê vocês gritando, torcendo, eu acho que isso é o maior incentivo que a gente pode ter. E agora, o número 12, Bruno Santos, de Nevi, ataque de titãs. Muitos fãs aí também. Elevita, tu foi com uma mulher aí, hein? Muitos fãs aí também. Muitos fãs. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau! E o nosso próximo participante de número 13 é o Gabriel, o Gata, que vem de Soca, de Avará. Faz barulho! Faz palmas, pegue as palmas! E agora? Olha, agora é uma deusa, hein? Número 14, Carita Oliveira, Mulher Maravilha, DC Coney! Faz barulho pra Diana! Gente, eu já fiz de ano também, em dezembro do ano passado, não posso dizer... Com toda a propriedade do mundo, a força que te dá a ser Mulher Maravilha, a força que esse frágil te dá. E eu acredito que hoje ela tá aqui representando todas as mulheres. Então faz barulho pra Diana! E o nosso décimo quinto participante é o Alisson Alves, que vem de Homem, Aranha, Noir, da Rafa Pots. Os que someone on the consult, tá com a va dinheiro al vivo por isso mesmo. Quem quer ganhar dinheiro não se chama, e a Rafa Pots. Todos os que você herpes de pagar a base de salão existe um ótimo mundo, todo mundo que você deseja aproveitando essa música. Que invitando o Alisson Alisson, a galera da Rafa Pots. E agora o número 16, a Sofia Alves de 4 Timing Fred, é isso? Ah, eu sou do outro. Ah, como ela mesmo disse, é uma personagem que ninguém conhece, mas que ela gosta muito. Eu sou do outro. Eu também. Faz barulho pra cancinha dela. Ó, entrou e saiu no personagem, muito bom. E eu quero saber daqui, quem gosta de Bombo Rio? Você viu a lista agora, Tamiris? Eu vi, vai ter o grupo aqui e lá. Calma aí, deixa eu ver de novo. Quem gosta de Bombo Rio? É, eles vão ficar doidos agora. Então, vai chamar todo mundo ou é um por um? Não, vamos chamar um por um. Aí eles param aqui, fazer a pose, aí vai ficando aí no cotinho junto com você e no final eles tiram na cotinha todos do grupo junto. Então, perfeito. Começa com você. Nosso décimo sétimo participante é o Henrico Leonardo, que vem de Midoriya Fantasy. O décimo oitavo é a Laura Zoporindi. Faça o gol. Faça o gol. Abenço. Ouça. 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 E agora o número 22, Amanda Henrique de Todorique. E o número 24, Ricardo Alves e Aizawa. Aizawa é tão forte. Gente, a notificação do Aizawa, dias de segunda-feira, me define total. Vamos ver o dia mais com a potinha, gente? Uau, vai ter uma coreografia. Então vai, um, dois, três, tá bom. Ó, todo mundo junto. Um, dois, três. Muitas palmas pra eles. Cuidado na hora de sair, tá, por favor. E agora, né? Gente, eu acho que faz nem aí. Acabou? Vamos selar? Não, não, não. Temos mais uma. Temos mais um participante. Por último, mas não menos importante. Ah, antes, só lembrando, essa é a primeira bateria. Temos a segunda bateria ainda, a 5 e 30. Então a festa vai continuar. Olha lá, Tamires. E a nossa última participante é a Nita, que vem de Kuromi, da Sanrio. E eu vou pedir agora... E o número 26 é a Niki Pires, que vem de Estelar, de Jovens de Trânsito. Faz barulho pra ela! Cadê o barulho, vocês estão desanimados? Ó, eu sei, tá frio, tá frio. Quando tuas pra entrar, faz muito barulho que eles vão gostar e vocês vão se aquecer, beleza? Combinado? Oi? Calma, calma, que logo ele entra. E agora, o número 27 da segunda bateria é o Levi Aquino de Miguel. Viva a... Ah, não deixaram pra ele, né? Viva a vida, é uma festa! Viva a vida, é uma festa! Calma pra ele! Tamires, calma. Vocês pediram? Tá chegando. Depois, se não dormirem à noite, o problema não é meu. Tamires, pode chamar. Diretamente do poeiro, pode vir Milo Silva, de Penny Weiser. O que é o que é o que é? E agora, o número 29, é o César Oliveira, representando o universo de Mass Effect, comandante Schechter, pode vir para o palco, comandante! E agora, de um game que eu sou suspeita para falar, porque eu amo muito, a nossa participante de número 30, Helena de Cassette, Alice de Alice Madness, o repã. E agora, quem tem o próximo? Deixa eu achar aqui a colinha. O nosso próximo participante é o de número 31, o Alexandre Gomes, que vem de Lyon, de Resident Evil 2. E agora, o Alexandre Gomes, que vem de Lyon, de Resident Evil 2. E agora, o Alexandre Gomes, que vem de Lyon, de Resident Evil 2. E agora, o Alexandre Pastro, de T-8001, estremalador do Futuro 2. Vem para o palco! E viva a revolução da máquina! Vai, vai, Lula! Olha só, olha só que ele vai fazer! Ele vai embora! Sabe quando chamou ele? Vai, Lula! Sim, o professor falou que ele ia pegar a reimbora porque ele tinha compromisso agora. Realmente, ele é policial, ele tá indo trabalhar. Todo mundo vai dar um tchau pra ele, ó! O próximo é com você, Tamirinha! E o primeiro participante de horário 33 é o Vinícius Leme que vem de campo de Naruto Shibuya. Quem gosta de Naruto, grita Naruto! Ah, legal, legal, legal! Agora, só pra ver se vocês estão gostando desse evento. Qual é o nome do evento? É o Vinícius Leme! De novo! Qual é o nome do evento? Vinícius Leme! Ah, legal, legal! Vai lá, Tamirinha! É, sim, tá, legal! Sim! É! E o nosso participante de ônibus 37 é a Naomi Marques que vem de Ravena de uns jovens titãs. Mais um metro cento! Cadê o barulho pra ela? Posso chamar os meus próximos participantes? Pode, Therese! Fica à vontade! Direto da rede de Overwatch, eu amo Overwatch! Pode vir João Vitor de Ripple! Pensado em Ripple! Fica à vontade! Fica à vontade! Música Fica à vontade! Fica à vontade! Foi mais uma jogada da partida, essa aqui! Faz barulho pra ela, seu pai! Ficou à vontade! Fica à vontade! Oi, rapaz! Ficou louco! Não me pouca música! Não faz isso não! É no teu time! É no meu time! E agora? É o participante número 39, Vinícius Drogas... de Osama? Osama? Ah, tá, sai! Vem pra cá, Vinícius! Dá 10 palmas do Vinícius! Ah, Toníris, esse eu tenho que chamar. Esse eu chamo, se você quiser, entra com ele, porque eu amo de paixão. Ó, vou vir até aqui. E agora, no palco, o número 40, o Chris de Jack Esquileto, o estranho mundo de Jack. É meio difícil de enxergar. É meio difícil de enxergar. Corro, prazer! Com 1 cents, prazer! Ó, 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 ó Mais barulho, mais barulho! Eu confesso que eu amo Reveals. Eu tenho até uma esclareira de Emilia, que eu vou usar amanhã, mas eu confesso que essa é a personagem que arrega o anime nas costas. Ela faz tudo, ela tá arregando o anime. Amanhã. Eita, agora vai quebrar tudo aqui, quer ver? Deixa ela sair. O número 42 é a Mariela Simões de... A Bequina, da DC Fones. Era pra fazer uns charmes, um drama. A Bequina, vem pro palco! E só um detalhe, eu gostei dela. É uma cais de cena do mundo, uma cena do mundo. Pelo poder do daquilo de beijo e do lunar. Ué, vocês não gostaram? Ninguém tá fazendo barulho, né? Não, não. Mais barulho! Agora sim, agora eu acho que vocês gostaram mesmo. E o nosso participante de número 40 e 3, é o Gilano Lima, de Merti Lai, da um bela de Resident Evil. E a Boxa do O caminho que vocês gostaram. Quando vocês gostaram, é o Gilano Lima. E o caminho que vocês gostaram. Eu já sei lá. E a Mariela Simões de... E o Batman já tá nadando. E agora é o Edgard Peterhead Silent Hill Um dos melhores jogos de terror já produzidos E agora é o Edgard Peterhead 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 Edgard Peterhead E agora é o 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 Edgard Peterhead Edgard Peterhead Edgard Peterhead